Vamos ver o que vai dar, tá bom? A gente falou muito sobre primavera aqui, que na verdade o nosso tema é esse, gente. Primavera temos as flores, tem bonito, né? Então a minha poesia vai falar muito em flores, muito em primavera, tá bom? Então é coisa pequena, tudo simples, coisa de idoso mesmo, né? Mas tá aqui. O título dela é assim, Poesia sobre a Festa Familiar e em Conjunto com o Idoso e a Fase de Primavera. Pensou assim, estamos em momento de festa porque tudo tem a sua vez. Correspondente desta festa é a Ana Lúcia e a Inês. Todo o pensamento desta é a estação da primavera, é uma estação toda alegre e pensar em tristeza já era. Estamos aqui neste ambiente com a nossa pequena capacidade, que aqui se encontra pessoas de diversas idades. Aqui estamos juntos, sorrindos, contando com a iguazade. Jesus quer que vivamos com amor, carinho e fraternidade. Eu usei o nome de Deus também, viu gente? Sempre usando o nome de Deus, não de brincadeira, mas que não é brinquedo, né? Este pequeno momentinho aqui no centro de evento. Eu, você e todos nós não podemos ficar isentos. Tem que estar tudo junto mesmo, a verdade. Logo, no mês da primavera, temos que dar-nos os seus valores. É um mês de alegria por ser ocasião das flores. Festa boa e familiar é o que está acontecendo agora. Nela encontra o autor da vida até sua mãe, Nossa Senhora. Foi colocado este encontro tendo a ver com a estação, que nela ficam nossos anais, nela ficam nossa canção. E como foi bonito a música da jardineira, e como foi bem acompanhado pela senhora dançadeira. Vou até repetir, quer ver? E como foi bonito a música da jardineira, e como foi bem acompanhada pela senhora dançadeira. Ela dançava bonita, né? Nela encontramos crianças, adolescente, jovem e idoso. Tudo, toda maneira, tudo de maneira aconchegante. Tudo no modo carinhoso. Vou repetir, eu gaguejei. Nela encontramos crianças, adolescente, jovem e idoso. Tudo de maneira aconchegante. Tudo no modo carinhoso. Quando se fala em primavera, dá para lembrar até dos parentes, que neles todos nós temos prima. E é uma coisa muito excelente. Que ela é prima, nós também temos prima também, não é isso? Então, encerrando, eu coloquei já, está encerrando. Ele falou assim, foi uma festa de primavera? Foi para todos, foi para todos comigo mesmo. Antes de todo mundo ir embora, eu vou comer mandioca com torredo, já acabou. Obrigada. 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 Obrigada.